Boa pessoal, joia! Esse vídeo aqui é um vídeo intermediário, eu queria seguir aqui na série do nosso querido Sound Machine Double Sound que tá ali atrás, tá vendo? Mirei um pouquinho aqui pra aparecer o nosso amigo Double Sound ali. Então, eu tô seguindo com esse vídeo aqui, eu já tenho esse material há muito tempo e agora eu tô conseguindo um tempo pra manter o canal aí, eu vou mantê-lo atualizado o mais possível. Tem bastante coisa aqui pra gente fazer, né? Que a gente já tá fazendo, na verdade. E projetos novos, projetos pra rádios antigos, que é um negócio que eu gosto, assim, acho que já deu pra perceber no conteúdo do canal, é um mix entre tecnologia digital e analógico, né? Então, entre um vídeo e outro, pode ser que eu vá pra uma tecnologia digital, né? Um computador, computador antigo, mas que termina sendo digital ambos, né? Por mais que computadores antigos são antigos, mas eles são digitais. Então, e aí tem analógico na parte de som, essas coisas assim, já deu pra perceber que estamos seguindo nessa linha aí bem bacana, que é legal. Então, esse unboxing aqui é um intermediário aí, já deve ser, já devem ter visto no título do que se trata, mas é um negócio muito bacana. Então, acho que vocês vão gostar, quem acompanha o canal, quem já tá inscrito aí, já deve ter percebido que tem muita coisa legal aí nesse sentido. E segue aí com ele, segue essa atualização intermediária aí, é um vídeo que eu quero ganhar uma semana a mais pra eu já conseguir trabalhar no nosso amigo aqui, o Sound Machine, Double Sound Machine, abrir, eu quero arrumar pelo menos um dos tape decks aqui, mas eu preciso de uma semana a mais aí pra já começar a me planejar como eu vou seguir. Essa semana eu fico parado, né? Eu não mexi mais com ele. A semana que vem a gente volta novamente. Mas nesse inteirinho, curta esse unboxing novo aí, que eu acho que quem... é um tópico bacana, que tem muita gente que gosta, eu acho que é bastante gente inscrito aqui no canal, vai curtir. Falou! Boas, senhores! Tô aqui agora de volta, após algum período, um curto, médio período aí de silêncio, pra mostrar aqui um unboxing de um brinquedo novo aqui que eu comprei. Não é MSX, mas é tão bacana pra mim quanto é MSX. Eu costumo falar, o pessoal mais novo que me conhece há pouco tempo acha que eu sou mais aficionado nesse tipo de máquina do que MSX. Na verdade, eles nem conhecem MSX. Me conhecem porque eu sou aficionado por essas máquinas aqui. Eu vou mostrar, é moderna, mas ela é um novo MSX, vamos dizer assim, dos tempos atuais. E chegou essa daqui da China. Ela veio aqui da... se vocês olharem aí, provavelmente vocês já vão ver aí. Esse Z Campec Infinite Tech. Como eles vendem outras coisas também, talvez vocês não saibam. O único problema aqui, infelizmente, veio aqui essa DHL aqui, acho que vocês viram o valor aí. Nossa, uma facada de uma tonelada de dinheiro que veio de imposto e mais sei lá o quê. Meu, quando vem pra DHL, eu acho que a DHL dá um sambare aí, viu? Ela termina dando uma cobradinha a mais aí. Eu meio que contestei, mas não resolveu muito. Eu falei, sabe uma coisa? Vai assim mesmo. E esse é o valor que foi... Foi alto o valor desse brinquedo aqui, mas o imposto foi tão alto quanto o valor. Foi quase 100% do imposto. Ou seja, é uma porcaria, né? Eu nunca pego... Eu nunca pego... Pago imposto. E quando eu pago, eu pago razoável o valor que tem que ser. Essa vez veio uma facada do outro planeta. E os caras me mandaram via DHL e nunca mais eu faço isso. É inexperiência de AliExpress. Na verdade, nem é, né? Eu já sou velho de AliExpress, comprei máquinas e máquinas lá. Nunca sou taxado. Quase nunca, exceto só por essa máquina aqui. Que é a placa-mãe, só que eu fui taxado. O resto não fui nada. Vocês têm um vídeo aí no canal. Tá em algum lugar aqui em cima que eu vou deixar no vídeo. Você tem a saga dessa máquina aqui que eu montei. De boa, tranquilo. E ela, só a placa-mãe. Só a placa de... A placa-mãe que eu paguei taxa, que veio pelo correio. Veio, mas veio a taxa normal. A taxa real. Essa aqui veio uma pequenina facada. Só que... Fizendo e aprendendo. Eu não vou... Quando houver... Eu vou tentar pegar pelo envio normal, né? E não mais por envio DHL, log ou algum outro parecido aí. Lembrando também que agora... Eu tô em 2022, esse vídeo aqui. Julho de 2022. E as minhas últimas compras na AliExpress deram muitos problemas. A própria AliExpress teve que intervir. Ganhei todas, na verdade. Porque eu não... Foi... Alguns foram o vendedor mesmo. Uma fé do vendedor. Mas outros eu acho que... Teve troca aqui no... Na... Pelos Correios. Deve ter alguma máfia em algum lugar aí. Até mesmo porque esse cara daqui, dessa empresa, ele mandou por DHL justamente por isso. Porque parece que estavam enfrentando problemas no Brasil e aí eles estão enviando pela DHL. E aí não dá o problema. Talvez algum desvio de correio. Não sei te dizer, tá? Não vale falar que é, mas... Tudo leva a crer pelos últimos três negociações. Duas eram por problema lá. No vendedor, que é picareta, vamos dizer assim, né? O cara, ele colocou... Fez um vídeo de que ele tava postando o produto, mas aí não batia nada com nada. E aí a AliExpress, ela intermediou e viu que os caras fizeram... Tava fora do padrão lá que não... Assim, tipo, foi... Os caras tentaram ludibriar. E aí a AliExpress pagou 100%. Devolveu o dinheiro. E uma outra, não. Uma outra foi, eu acho, um problema no Correio. Acho que o Correio trocou, deve ter uma máfia lá que me parece assim, tô chutando. Uma máfia que o cara vai, pega, muda o pacote, bota papelão pra você e aí chega aqui outra coisa. Tanto é que veio pra mim uma pecinha que é até legal, cara, mas ela custa R$90,00. Me parece que era uma pecinha de drone, mas é uma pecinha que provavelmente os caras pegaram alguma coisa do estoque que eles devem fazer esse esquema, né? De ficar pegando coisa barata e trocando por cara, né? Me parece que eles detectaram algo assim, talvez seja um golpe. E aí, por conta disso, esse daqui veio pela HDHL. O cara não quis mandar diferente de HDHL. E ele explicou que é por conta de problemas que tá acontecendo no Brasil. Então, é mais isso. Mas, sem delongas, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver o que que tem dentro. Deixa eu dar um corte aqui e já vai tá abrindo aí. O próximo corte já deve aparecer. Falou. Aí tá, ó. Esse é o carinha aí que eu falei, né? Esse daqui é o Crow P. Que é um Raspberry Pi notebook, laptop, que eles falam, né? E, na verdade, ele não vem com o Raspberry Pi. É pro Raspberry Pi 4. Eu tenho o Raspberry Pi 4. Vou colocar ele aqui. Eu queria comprar um outro, mas o Raspberry Pi 4 tá tão caro. E eu tenho um aqui em outra caixinha que eu comprei recentemente. Em outro case. E aí, mais pra frente, eu compro outro case pra ele. Mas, de fato, esse daqui eu vou botar ele aqui, né? Ó que legal. Ele é um notebook, um laptop Raspberry. Eu vou abrir ele aqui em breve, aqui, num próximo corte. E ainda ele nem lembrava que eu tinha comprado isso aqui. É um kit que vem um monte de extras pra estudo, pra brincar, pra fazer experimento. Eu vou brincar com ele. Mas acho que é pra criança também, pra quem vai mexer com eletrônica. Tipo um Arduino, né? Vem aquelas pecinhas, umas plaquinhas extras. Eu vou abrir aqui e vocês vão ver o que que é. Mas, ó. Legal, né? Tá na moda esse aqui. Crow P. Que é o Raspberry Laptop. Eu vou abrir aqui e vocês vão ver como que ele tá. Mas ele é um Raspberry Pi 4. Tem até câmera, ó. Tem até câmera. Ele é um Raspberry mesmo. Vamos ver como que ele fica? Vamos ver como que ele é. Vou dar um corte aqui também. Olha só. Um notebookzinho. Que bonitinho. Deixa eu pegar ele melhor aqui, ó. Ó. Um notebookzinho. Tipo um netbook, sabe? Eu até tenho um aqui da Filco. E tal Tec Filco. Que parece no tamanhinho dele, assim. Parece esse o design. Só que é preto. Esse é branco. Ó. E vem aqui que vem. Tecladinho. Vem mais um monte de coisa ali da montagem dele, provavelmente. Vamos olhar aqui, ó. Como ele é. Tecladinho, ó. Olha que legal. Câmera. Que veio tudo aqui. Ó, que bacana. Tecladinho. Vamos ver como que é. Tecladinho é meio... Vamos ver se é igual do Apple. Ah, nem é pau. É bom, mas a qualidade tem que ver na hora de usar, tá? Na hora de tocar aqui não é grande coisa, não. Não é bem low... Low quality um tecladinho aí. Mas é bom, cara. Não é igual aquele da Apple, né? Você olha aqui e parece que é o do Mac Air, né? Eu tenho um Mac Air. É fabuloso do Mac Air. Mas também não é... Não é que é low quality. Perto do Mac Air é low quality. Mas não é ruim, não. De tocar aqui. Só tem que ver se ele pega bem, né? Só isso. Mas, ó. Ali, legal. Eu vou abrir agora o outro, tá? Mas é bacana. É pequenininho. Vamos ver a bateria, como que tá. Ela vai ter que montar. Não vou fazer isso agora. Ó que legal. Vou mostrar agora o outro kit lá, né? O starter kit. Tá? E aí a gente vê aí certinho. Próximo corte. Vamos lá. Olha como que ficou. Aqui embaixo ele tem uma adesiva, né? Desse starter kit aqui. Eu já cortei aqui. Ele vem bem embaladinho. Mas, ó. Ó. É imantado, ó. Legal, né? Bem feito, né? Bem... Qualidade, ó. Bem aqui, ó. Vamos ver todo. Vê um monte de sensorzinho. Aqui é de luz. Fotoelétrico. De temperatura. De umidade. Esse aqui é de umidade. Deve ter de temperatura aí. Tem um monte de coisa aqui. Provavelmente tem um monte de coisa. Olha, um buzzerzinho ali, ó. Eu tenho que pegar agora o manual. Aqui é um sensor de proximidade. Motorzinho, né? Que vem aqui com os motores de passo, né? Cara, vem muito coisa. Um display. Ó, controle remoto. Tudo que vem nesses kits de Arduino. Bateria. Acho que é bateria isso aqui, né? Tudo que vem nesses kits de Arduino. Veio nesse aqui. Agora eu tenho que pegar o manual e ver o que dá pra fazer de projeto. Só sei que, pô, é muito legal. Eu comprei a versão com tudo, né? Com... Era uma versão mais cara. Eu não sei se é a mais cara ou se tinha uma mais cara ainda. Que esse que vinha mais no outro kit. Avançado. Eu não sei. Eu comprei esse aí. Fala 20 lições, 22 módulos. E eu comprei esse aí que é pra usar junto aqui com o Raspberry. E, pô... É, começou a brincar com ele, né? Começou a instalar e vamos ver. Eu vou... Vai ter outro corte, tá? Tô montando esse vídeo assim, meio a zap. Aí vou entrar no canal. Vou tentar colocar no canal o mais breve possível. Agora, a partir de hoje, né? E vou ver se eu aproveito até o final de semana pra montar ele. Vou montando devagarinho. Montando uma folha manual. E amanhã, provavelmente, eu faço um outro vídeo. Mas hoje, ele chegou hoje. Ele passou o dia aqui. Como eu tava trabalhando na correria, nem dei muita bola. Nem tinha aberto ele ainda. Abrilha agora. Se ele tivesse me mandado tijolo, eu ia saber agora. Vendo junto com vocês aqui. Mas deu tudo certo. É isso aí mesmo. Ia ser um tijolo caro, né? Mas, ó... Tá aí. Vamos pro próximo corte. Provavelmente já vai ser outro dia. E aí eu já vou ter montado ou o Raspberry ou alguma coisa aqui. Algum módulo dele. Não sei. Eu vou ver se eu acho o Raspberry que eu vou botar ele aqui. Tá aqui em algum lugar. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. É esse. Eu coloquei nessa caixinha aqui. Eu gostei desse gabinetezinho aqui. Ele tem uma tampinha assim. Vou ter que comprar outro pra ela, infelizmente. Pra essa caixinha aqui. Esse gabinete. E aí eu vou colocar esse aqui. Nesse. Ah, já quero usar, né? É isso aí. Então, provavelmente outro corte já é outro dia. Vocês já devem ter alguma novidade já no outro corte. Falou! É aí então, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? E fiquem no aguardo pra novos conteúdos, né? A sequência que eu quero, eu já tinha falado antes, é trabalhar nesse nosso amigo aqui. O Sound Machine. Double Sound Machine. Esse cara aqui, ó. Que eu tô apontando ali. E eu espero que essa semana eu consiga, né? E já tenha algum vídeo já pronto pra próxima com a continuidade dele, que é bem bacana. Eu acho que é o projeto, é o grande projeto, assim, desse final de ano. Acho que início do próximo, né? Então, vamos ver se a gente consegue ter bastante conteúdo com ele. Vou tentar ser mais detalhado possível, né? E vamos que vamos, né? Tô colocando um parênteses aqui que é pra gente... Pra quem tá ansioso pra aquele projeto ali, continuem aí seguindo o vídeo. E já vou aproveitar também pra... Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam aí no canal, né? Ativem o sininho aí também. É importante isso daqui. Eu não pedia isso antes, porque como o canal, ele é muito pessoal, assim, eu coloco coisas, assim, esporádicas. Mas aí eu percebi... E não só isso, né? Esporádicas. Quanto que eu gosto de fazer, e aí eu exponho aqui. Não é intuito ter número de seguidores. Mas como eu percebi que tem bastante gente que tá se inscrevendo nos últimos tempos, por todo o conteúdo que tá aqui, termina que o pessoal fica me pedindo, fala, pô, como que tá esse projeto? Como que tá isso? Como que tá aquilo? Então, é importante se inscrever, por mais que tenha algum espaçamento entre um vídeo e outro, porque esses projetos todos são grandes, né? Mesmo o Found Machine, mesmo esse do Crawl P agora, é um projeto grande. Pô, você tem que parar, olhar, montar. É um processo que às vezes demora uma, duas semanas. Então, não dá pra... Eu tento manter... Eu vou tentar manter vídeos semanais, mas às vezes não vai dar. Então, se inscrevam, assim mesmo, ativem, porque por mais que possa ter um espaçamento de uma, duas semanas, talvez até três, talvez até um mês, até. Dependendo do tamanho do projeto, conteúdo terá. Então, fiquem acompanhando, bota a notificação aí, é importante. Até mesmo pra eu saber, eu consigo tirar daí quem tá se inscrevendo e por que o pessoal tá se inscrevendo. E aí eu foco mais os vídeos, dou andamento nos projetos. Por exemplo, esse aqui. Se o pessoal interagir bastante, deve ter bastante like e bastante curtida, comentário, pô, já é um sinal pra mim e aí eu posso já dar um foco. Pô, beleza, vamos terminar a montagem dele e tudo mais. Isso tudo ajuda a gente a direcionar o conteúdo. Falou? Um abraço.